Abertura Vamos juntos ajudar Vamos ajudá-lo Praticando o perdão Podemos ajudar Vivendo mais em união Vamos ajudá-lo Abrindo nosso coração Devemos ajudá-lo Estendendo a nossa mão Vão, meus irmãos Nossas mãos vamos dar E ao irmão alto Vamos juntos ajudar Ele nos pede com a sua humildade Que o ajudemos a levar para a humanidade Levar o alívio Que sentimos aqui Dar ao mundo um motivo Para conosco sorrir Vão, meus irmãos Nossas mãos vamos dar E ao irmão alto Vamos juntos ajudar Ele está nos pedindo Que vivamos em santidade Que sejamos mais humildes E pratiquemos a bondade O irmão alto merece Nossa consideração Todo o nosso respeito E toda a nossa atenção O irmão é a paz Vão, meus irmãos Vão, meus irmãos Vão, meus irmãos Vossas mãos vamos dar E ao irmão alto Vamos juntos ajudar O irmão Aldo nos considera De todo o seu coração Ele nunca nega Para nós sua compreensão Vamos colaborar Vivendo esta doutrina Precisamos ajudá-lo Obedecendo a disciplina Há meus irmãos Nossas mãos vamos dar E ao irmão Aldo Vamos juntos ajudar Tendemos defender Sua louva e pureza Espalhando ao mundo inteiro Sua missão Nesta igreja Ajudar com o irmão Aldo É a arte de luz Sua louva e pureza É a arte de luz Para o mundo inteiro É a arte de luz 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 E o santo profeta Ó glória, glória a Deus 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 Ó glória, glória a Deus